Quero, primeiro de tudo, desejar pra vocês um feliz 2023. Estamos aqui com a nossa primeira live do ano, ao vivo, no Instagram, no YouTube, 8 horas da noite. Meu nome é Grace Levine, eu sou coach de saúde e nutrição integrativa e eu sou especialista em emagrecimento. Eu ajudo mulheres que moram aqui nos Estados Unidos a emagrecer, a conseguir ter um corpo fit, sem que elas tenham que passar fome e sem que elas tenham que parar de comer tudo que elas gostam de comer, tá? E eu moro aqui em New Jersey já, vai fazer 10 anos agora, em 2023. No episódio de hoje, nessa live de hoje, a primeira de 2023, você vai aprender 5 passos, 5 passinhos simples, 5 passos simples, simples, fácil, que qualquer uma de vocês vai conseguir seguir, qualquer uma de vocês vai conseguir seguir esses passos. Pra quê? Pra você iniciar uma vida mais saudável aqui nos Estados Unidos. Isso mesmo. Então, eu tava pensando assim, poxa, quais os passos mais simples pra eu ajudar essas meninas aqui, né? Que me seguem, que estão vendo meu conteúdo aí, conseguir sair do lugar, né? Conseguir ter resultado. Então, eu vim aqui e preparei 5 passinhos simples, 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 que qualquer uma de vocês vai conseguir seguir qualquer uma, tá? Pra qualquer uma, com todas as limitações, vida corrida, falta de organização, não importa. Você vai conseguir seguir esses passos pra você iniciar uma vida aí mais saudável aqui nesses Estados Unidos. Tá bom? Então, primeiro de tudo, tá? Se você tá acostumado aí a ver os meus vídeos ou não, precisa anotar, tá? Toda aula aqui, o que você precisa? Um copo de água, tá? Um chazinho aí, que estiver mais próximo de você. Precisa de papel, então pega um caderninho aí, uma folha, uma agenda, qualquer coisa. Caneta, tá? Que é pra você anotar tudo que você vai aprender agora aí, meninas. Por favor, colocar em prática. Ouvir, escrever e colocar em prática. Então, aqui hoje, nessa live, nessa aula, você vai aprender 5 passos simples pra iniciar uma vida saudável morando aqui nos Estados Unidos e aí conseguir emagrecer, né? Conseguir aí cada vez mais, tá mais próximo desse corpo fit. Vocês gostam de, né, ver aqui esse tipo de conteúdo? Vocês já vão perceber que nas minhas aulas eu sempre gosto de explicar o porquê das coisas, explicar o jeito errado e o jeito certo pra você já ir lá e falar Ok, tô aqui fazendo isso errado. O que que eu tenho que fazer? E já sair com um plano aí de ação. Então, qual que é o problema aí, né, que eu mais vejo aqui nas minhas redes sociais e com a minha experiência aqui trabalhando com mulheres que buscam emagrecimento aqui nos Estados Unidos? Muitas mulheres querem emagrecer. Muitas, muitas. Toda vez que eu coloco aqui enquete no meu Instagram perguntando quantos quilos você quer emagrecer, você quer emagrecer, todo mundo fala, eu quero emagrecer, eu quero perder a barriga, eu quero perder essa gordura localizada, eu quero ter mais saúde, eu quero me sentir melhor, eu quero melhorar a minha autoestima, eu não sei por onde começar. Todo mundo fala assim, eu não sei por onde começar. Então, eu vejo que é normal que a maioria das mulheres querem emagrecer, querem um corpo fit, acreditam nelas, elas acreditam que elas vão conseguir, elas acreditam que elas são capazes, que elas veem outras mulheres conseguindo. Só que não sabe por onde começar, não sabe exatamente por onde que começar. É muita informação e eu entendo que é confuso, eu entendo que é confuso. Porque é tanta informação que tem, informação, que às vezes eu estou até conversando com outro health coach ou outro profissional dessa área, amigo meu, e todo mundo sempre fala, é muita confusão, é muito fácil de se confundir. Então, eu entendo assim, ou você vai ver um vídeo e aí você vai lá, fica 40 minutos vendo um vídeo e não entende nada e sai ali, fica saindo, ainda assim não sabe o que fazer, por onde começar, por onde começar. E aí o que eu vejo que as mulheres fazem? Fica nessa busca aí pelo emagrecimento e o que elas acabam caindo nesse começo, principalmente no começo do ano, né, quando tá ali buscando emagrecer, não sabe por onde começar. Elas caem em um erro muito comum, né, do que as mulheres cometem no começo do ano, que é de fazer mudanças radicais, tá? Então vai lá e fala, eu vou fazer uma mudança radical aqui, vou ficar um mês sem comer açúcar, eu vou ficar um mês sem comer pão, eu vou ficar um mês sem comer arroz, tá? Ficar um mês sem comer macarrão, não vou mais comer pizza, já foca direto em parar de comer todas as coisas que gostam, fazendo ali uma mudança muito radical, tá? Sem seu corpo, sua mente, seu espírito, tá preparado pra essa mudança radical. Simplesmente você decide fazer essa mudança radical aí e vai de cara na mudança radical. E isso até dá certo, até dá certo, traz um resultadozinho ali de uma ou duas semanas, mas aí depois a grande maioria das mulheres acabam se frustrando e por não conseguir manter esse estilo de vida aí com essas mudanças radicais, elas acabam desistindo no meio do caminho. É super comum, é super comum. Se você tá em busca de emagrecer nesse ano novo, 2023, e você não sabe por onde começar, antes de você anotar aqui esses passos, que eu vou passar aqui pra vocês, já anota aí o que não fazer, tá? Então, o que você não vai fazer nesse ano de 2023, nesse comecinho de ano, é não escolha seguir uma dieta, tá? Isso mesmo, não escolha seguir uma dieta restrita, que vai sair cortando tudo que você gosta, está acostumado a comer no seu dia a dia. Por quê? Porque dietas, tá? Dietas, o nome ali, dieta, o que significa? Significa você restringir alguma coisa que você tava comendo. Então, é você especialmente falar, essas coisas aqui não podem, não são permitidas, não vão poder comer. Tá? E outra coisa do problema da dieta é de se jogar aí uma dieta radical, fazer mudanças radicais, só porque é o começo do ano, só porque é o ano novo. O que que acontece? Dieta também te deixa mais ansiosa, e te deixa mais estressada, tá? E a vida aqui nos Estados Unidos, ela já é estressante, por natureza. Ela já é estressante. A gente tem esse estresse extra aqui. Todo mundo tem. Por quê tem esse estresse extra? Ah, porque tá longe da família, às vezes tem essa diferença cultural na família, do marido, tá? Ou do trabalho. Tem sempre ali um conflito. Tem sempre. Não conheço uma pessoa aqui que tem a vida perfeita, sem problema com esse estresse extra, por estar num país diferente, lidando com pessoas diferentes, culturas diferentes. Então, quando você se joga ali numa dieta restrita, que tá muito focado em cortar tudo que você gosta, em cortar tudo que você tá acostumado a fazer, isso te deixa mais estressada, mais ansiosa, tá? Então, já não haja o estresse que a gente não tem controle, né? Tá acontecendo vários desastres no mundo. Crise financeira. É só problema. É só problema. Parece que o mundo tá desabando hoje em dia. Você liga a televisão. É uma notícia pior do que a outra. Então, já não haja, né? Essas coisas negativas que estão acontecendo aí no mundo, que a gente não tem controle. Agora, você se colocar ali pra fazer uma dieta, é algo que você tem controle. Vai te deixar mais estressada, vai te deixar mais ansiosa, vai tirar coisa aí do seu dia a dia que você gosta de comer, que de repente você sempre comeu a vida inteira, tá? Então, fuja de dietas, ok? Nesse começo do ano aí, se você já tava pensando aí de sair eliminando tudo que você gosta de comer de uma vez, de um dia pro outro, né? Não faça isso, tá? Não cometa esse erro. E o outro erro que as mulheres cometem, que é muito normal, é traçar mudanças radicais. Várias mudanças radicais. Não busca fazer isso. Não coloque esse estresse emocional em você, traçando objetivos radicais, fazendo mudanças radicais. O que seria mudanças radicais aí? Seria você acordar amanhã, seguir uma dieta restritiva e falar, eu vou cortar tudo que eu gosto de comer aqui. Aí, se você come um chocolate aí de vez em quando, é você falar, não vou comer nenhum chocolate o mês inteiro. Ah, não vou beber nenhum copo de vinho o mês inteiro. Outra mudança radical é falar que você vai, não faz nenhum exercício, mas do nada, você falar que você vai fazer aí exercício todo dia, sete dias sem parar, duas horas de exercício, fazer coisas, mudanças radicais, que o seu corpo ainda não está acostumado, que você não construiu um hábito ali aos pouquinhos. Então, acaba sendo um choque, né? Que você acaba mudando ali de forma radical por alguns dias, mas depois acaba desistindo no caminho e aí esquece de tudo que você aprendeu. Então, essas duas coisas aí, ó, focar em fazer dieta e focar em fazer mudanças radicais, tá? São as duas coisas aí que as mulheres mais buscam seguir no início do ano, no começo do ano, e que infelizmente não dura muito tempo, tá? E eu até fiz uma pesquisa aqui antes e eu vi que as estatísticas mostram que apenas 9% das pessoas que fazem promessas radicais aí, né, no começo do ano, conseguem realmente seguir tudo que falou que ia seguir. E a maioria das pessoas falam que vão perder peso, que vai começar a comer mais saudável, mas aí no comecinho faz ali uma mudança super radical e desiste. Então, de todo mundo que faz essas promessas radicais e começam a seguir uma dieta, apenas 9% de todas as pessoas conseguem realmente depois de 6 meses continuar. Mas a grande maioria desiste ali no comecinho dos 6 meses do ano e aí esquece todas as promessas que fez, não tem nenhuma melhoria e aí espera um ano novo chegar de novo para fazer as mesmas promessas e vai seguindo a vida desse jeito. Então, para vocês que assistem meus vídeos, que veem meu conteúdo, para você, mulher, não correr o risco de cair nessa estatística, anota aqui esses 5 passos para você, mulher, que mora aqui nos Estados Unidos e que tem essa vida corrida aí e você quer emagrecer de uma forma permanente, melhorar sua saúde, melhorar sua autoestima e se sentir bem aí por muitos anos, coloque em prática aqui esses 5 passos para você iniciar uma vida saudável aqui nos Estados Unidos e nunca mais parar. Primeira coisa de tudo, mora aqui nos Estados Unidos, provavelmente mudou para cá e acabou engordando mais, por quê? Porque não sabe nada sobre alimentação, acaba ficando viciado em comer besteira, viciado em comer fast food, viciado em pedir comida do West Door, viciado em pedir Uber Eats, viciado em comprar coisa já pronta, viciado em comprar os industrializados, processados aqui nos Estados Unidos, congelados, tudo que é fast food, tá? Você quer emagrecer, quer melhorar sua saúde? O que você vai fazer? Primeiro de tudo, você vai focar menos na balança, tá? Eu sei que a grande maioria das mulheres que querem emagrecer, foca na balança, eu quero ver o peso diminuir. Então, a primeira coisa que você vai fazer, esquecer só um pouquinho a balança, tá? Esquece um pouquinho a balança, e você vai focar na sua saúde. Ao invés de você focar na balança, nos quilos lá, que você quer eliminar, de qualquer custo, você vai focar na sua saúde, tá? Por quê? Porque quando você foca na sua saúde, o emagrecimento, ele vem como um bônus, sem você se estressar, sem você ficar nessa pressão psicológica aí, se martelando, se martelizando, passando fome, ficando com fraqueza, dormindo mal, aumentando sua ansiedade, tá? Então, quando você foca na saúde, o emagrecimento, ele vai acontecer como um bônus, como uma resposta do seu próprio corpo, que é maravilhoso, e sabe o que fazer com todas as coisas que a gente faz, que maltrata o corpo, o corpo ainda mesmo assim, tá ali lutando sempre, tá? Então, você deixando de focar na balança, focando na sua saúde, você vai emagrecer como um bônus, tá bom? E qual que é aí o primeiro passo, meninas? O primeiro passo pra você iniciar uma vida mais saudável nos Estados Unidos, e conseguir emagrecer, é muito simples, sabe qual que é? Beba mais água, tá? Eu sei que vai parecer repetitivo, eu tô aqui falando da água, toda semana eu tô falando da água, mas é isso mesmo, parece muito simples, assim, muito idiota, né? Muito simples, só que muitas mulheres confundem todos os dias a fome com a sede, tá? Se você não bebe água, se você não hidrata o seu corpo do jeito certo, de acordo com o seu peso em quilos, e todas nós somos diferentes, temos um peso diferente, então temos uma necessidade de água diferente, então, muitas mulheres que acabam confundindo a fome com a sede, tá com sede, mas acaba comendo, porque não bebeu água, não se hidratou, tá? Então, as mulheres também não bebem água no feriado, não bebem água nas férias, não bebem água no final de semana, esquece, tá? Então, a água é super importante, pra quê? Pra levar os nutrientes das comidas que você come, pra dentro das suas células, não adianta você tentar, se esforçar, achar que sabe comer saudável, e até comer saudável, se você não tá bebendo a quantidade de água que é adequada, para o seu corpo, que é único, tá? A água também é importante pra tirar toxinas do corpo, sabia que assim, mesmo comendo saudável, o nosso corpo, ele acumula toxinas? O nosso corpo, ele acumula toxinas, de frutas, legumes, que tem neles os pesticides, aqui nos Estados Unidos, frutas e legumes, são cheios de pesticides, se você não comprar orgânico, a maio, e você tá comendo muitos pesticides, você vai acumulando toxinas dentro do seu corpo, tem toxina que vem de alguns peixes, por exemplo, o peixe tuna, o mais rico em mercuro, que as pessoas nem sabem, tá? Então, ela tá ali, ó, tá acumulando no seu organismo, tá acumulando no seu organismo, e sem a água, vai ficando cada dia mais difícil de você tirar essas toxinas, que todas nós estamos acumulando dentro do nosso corpo, a não ser que você mora dentro de uma bolha, no meio de uma Amazônia, você não tá tendo aí exposição a toxinas, mas você que mora aqui nos Estados Unidos, tá sendo exposto a toxina o tempo inteiro, no ar, na água, nas comidas, nas bebidas alcoólicas, nos remédios que você toma aí, acaba intoxicando o seu corpo, né? Todo mundo acaba sempre procurando uma pílula pra tudo que é dor aqui. Então, meninas, primeiro passo aí pra você iniciar a sua vida saudável nos Estados Unidos, é beber água, tá? Igreja, qual que é a quantidade de água certa pro meu peso? Qual que é a quantidade certa? É você pegar o seu peso em quilos, multiplica por 35 ml, e essa daí é a quantidade de água que você deve tomar? todos os dias, todo santo dia, tá? Nos feriados também, nas festas de finais de ano também, nas suas férias também, no final de semana também, é todo dia, é todo santo dia, tá bom? Todo dia, todo dia, todo dia, ok? Anotaram? Todo dia precisa beber água, não é só quando você lembra, então acordou, já bebe bastante água, e foca em beber água aí, no dia todo. O corpo precisa de água pra levar nutrientes pra dentro das células, o corpo precisa de água pra tirar toxinas de dentro do seu corpo, então, tem que beber água, tá bom? E o passo dois, pra você iniciar uma vida mais saudável nos Estados Unidos, e conseguir aí esse corpo fit, e conseguir manter, emagrecer com saúde, o passo dois, é você mastigar devagar, tá? Isso mesmo. Falei que essa live ia ser simples, eu falei, você vai ver essa live, vai saber exatamente o que fazer, e é isso mesmo que eu vou entregar pra vocês. O passo dois, meninas, é mastigar. Por que que tem que mastigar? Todo mundo aqui dos Estados Unidos tem a vida corrida, todo mundo aqui dos Estados Unidos quer ganhar mais dinheiro, ficar rica, ter mais conforto, morar numa casa melhor, comprar um carro melhor, construir um business, todo mundo tá se matando de trabalhar aqui, pra quê? Pra ter uma vida melhor, tem gente que até ajuda a família no Brasil, não importa. Aí sabe o que que elas fazem? A maioria, mastiga tudo correndo, engole a comida, engole, sai engolindo aí, igual uma doida, correndo o dia inteiro, mas não consegue mastigar a própria comida. E sabe o que que é o pior? Não adianta nada você comer saudável, se você não mastigar. Por que? Não tem dente dentro do seu estômago. Não tem dente dentro do seu estômago. Tá? Seu corpo, ele não reconhece pedaço de comida grande, que você engole. Você come correndo, seu cérebro não consegue nem captar que você comeu. Então você come uma pratada, mistura um monte de coisa, não consegue digerir, e aí seu cérebro fica assim, falando pra você, ainda tô com fome, porque você comeu tão rápido, que nem conseguiu ativar lá, os sinais de saciedade na sua cabeça. Tem mil razões pra você não engolir a sua comida aí de qualquer jeito, porque a vida é corrida, tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tem que pagar conta, tem que se matar de trabalhar aqui nesse país. Todo mundo tem que se matar de trabalhar, mas você precisa mastigar, tá? Não adianta comer saudável, se você não mastigar a comida que você tá comendo. Não adianta você ficar buscando aí as vitaminas mais top aqui dos Estados Unidos pra você tomar. Se você não mastiga a sua comida, você não está conseguindo ter uma digestão correta. E quando você não tem uma digestão correta, o seu metabolismo fica travado, o seu intestino ele fica travado, porque não tá conseguindo absorver nutrientes das comidas que você come. Não adianta. Então foca aí em melhorar a sua mastigação, pro seu intestino funcionar, e pra você conseguir absorver os nutrientes das coisas que você tá comendo, porque senão você tá jogando comida no lixo. O tempo inteiro aí você tá jogando tudinho no lixo, não tá conseguindo absorver nutrientes, o intestino não tá funcionando, tá aí se matando de trabalhar à toa, tá comendo à toa, tá só perdendo tempo mesmo aqui nessa vida. Esse foi o passo 2. Agora, o passo 3, tá? Pra você iniciar uma vida nos Estados Unidos aí mais saudável, é o que, meninas? Chama-se planejamento. Esse passo 3 é você se planejar. É essencial saber se planejar, pra você ter aí na sua casa uma noção do que você vai comer. Imagina assim, você sem se planejar, você chega na sua casa todo dia, do trabalho, cansada, abre a geladeira, não acha nada. Não acha nada porque você não se planejou, você não foi no mercado, você não tem uma lista de compras na hora que você vai no mercado, você nem sabe o que comprar quando você vai no mercado. Tá? Então, é muito importante que você pare aí, pelo menos semanalmente, ou quinzenalmente, pra quê? Pra planejar a sua semana, ou pra planejar o seu mês, do melhor forma que der, de acordo com a sua rotina, de acordo com os seus hábitos, de acordo com a sua schedule, tá? Monta aí o seu menu da semana, tá bom? Por quê? Porque o planejamento é a única coisa que garante a regularidade da sua vida saudável. Eu adoraria aqui falar pra você que tem outro jeito, mas não tem. Sem o planejamento, você não vai ter regularidade da sua vida saudável, não vai conseguir emagrecer, não vai conseguir ter um corpo saudável, não vai conseguir ter saúde aqui nos Estados Unidos. Não vai. O que mais falta aqui na vida das pessoas é planejamento e organização com a alimentação. Porque todo mundo prioriza tudo, menos parar e planejar aí, o que que vai comer? O que que vai comer? Tem na geladeira as coisas que eu preciso comer? Aqui no meu armário tem as coisas que eu preciso comer? Se não tem, eu não vou comer. Não vou comer. Então, sem você se planejar, você nunca vai conseguir ter uma vida saudável. Nunca. Nunca. Vai ficar só reclamando, com dor, com problema de saúde, vai ficar fazendo promessa todo ano, mas não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Não vai conseguir emagrecer. E muito menos manter. Tá? Então, o planejamento é o que vai garantir a regularidade da sua vida saudável o ano inteirinho aí de 2023. E o passo 4, tá? Então, tá gostando? Tá anotando? Já compartilha esse vídeo aí com pelo menos duas, três amigas aqui dos Estados Unidos também. Pra quê? Pra você ajudar a sua amiga também. É sempre legal você compartilhar as coisas que você está aprendendo, as melhorias que você está fazendo com pelo menos uma ou duas amigas. Por quê? Porque aí fica mais fácil de você ficar focada. Pra você se manter a calma, tá bom? Ali com uma amiga que está com o mesmo objetivo. Tá? Não fica sozinha. Então, compartilha esse vídeo com uma ou duas ou três amigas pra vocês todas, pra vocês todas aí seguirem esses passos, pra você começar aí, né? Iniciar já uma vida mais saudável agora no ano de 2023, aqui nos Estados Unidos. E o passo quatro, meninas? Eu falei que ia ser simples todos os passos dessa live. O passo quatro é você focar em descascar mais, tá? E desembalar menos. O que eu quero dizer com isso? Porque aqui nos Estados Unidos, a gente fica muito acostumada a comprar tudo pronto, pré-pronto, congelado, embalado. E é tanta embalagem bonitinha, é tentador aqui, é super tentador, né? A gente encontra coisa pré-pronta, snack, é um absurdo, assim. Até salada você encontra, assim, aqui nos Estados Unidos, num pacotinho bonitinho. Mas aí você acaba esquecendo de ler a lista de ingredientes, tá? E não pensa nos nutrientes, nos nutrientes que o seu corpo precisa. E aí é que acontece. Então, o passo quatro é você focar em desembalar menos. Tudo que você faz é abrir pacote, desembalar, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai focar agora aqui nesse começo, nesse início da sua vida saudável, seu foco vai ser desembalar menos e começar a descascar mais. Isso mesmo, descascar mais cenoura, abobrinha, alho, cebola, tudo que é legumes, tá? E fruta aí que precisar descascar. É isso que você vai fazer. Você vai focar em descascar mais, cortar mais legumes e desembalar menos pacotes, tá? Faz isso. Experimenta fazer isso essa semana já aí que vai dar tudo certo. Então, se você vai lá comprar cinco pacotes, compra dois. E pega alguma coisa aí no mercado pra você que você tenha obrigatoriamente que cortar ou descascar, tá? Você vai ver que isso já vai ser uma terapia ali, ó, descascando, gastando ali 30 minutos na cozinha, lavando algumas coisas, descascando, cortando, ao invés de você ficar só desembalando, desembalando, enchendo a geladeira e o congelador de coisa congelada, coisa que vem em caixinha, embalado, tá? Pratica isso essa semana. Depois me conta. Então, ó, viver aqui nos Estados Unidos é complicado, eu sei. São muitos pacotes, muitas embalagens, muitos industrializados, tá? Mas esse passo quatro aí, o que você vai fazer? Focar em desembalar menos, tá? E descascar e cortar mais frutas e legumes, ok? E foca com isso você, com isso o que que vem? Vem aí o foco de você comer cada vez mais comidas mais naturais, tá? O que que é comida mais natural? É comida que veio da terra mesmo, tá? More plants, mais plantas, sementes, frutas, tá? Então é você buscar, colocar essas comidas aí naturais, né? Frutas e legumes e sementes nas suas refeições, no seu café da manhã, no seu almoço, na sua janta. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos a gente fica muito ligada no automático, né? Go, 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 go e come qualquer coisa e tudo é um pacote, tudo é uma embalagem, tudo é um industrializado, aqui, ah, isso aqui me ajuda, isso aqui é fácil, isso aqui é prático. E aí você perde a noção, né? Do que você tá fazendo. Então você vai ver que se você começar a praticar isso essa semana, vai ver que tu vai começar descascar mais legumes, lavar mais legumes e cortar mais fruta e aí você vai começar a ter muita melhoria já aí nesse início do ano. E, gente, e o passo 5, tá? O passo 5 pra você iniciar sua vida saudável aqui nos Estados Unidos, conseguir emagrecer, conseguir um corpo fit, conseguir ter mais saúde é a consistência. Grace, consistência com o quê? Consistência bebendo a sua água, tá? Consistência bebendo a água aí que você calculou que você precisa tomar de acordo com o seu peso em quilos, tá? É consistência mastigando devagar, tá? Ter mais consistência mastigando devagar no café da manhã, no almoço, na janta, na correria, no momento de estresse, nas férias, nas viagens, é mastigar devagar, tá? Ter esse mindfulness, tá? Respira antes de comer, respira, mastiga, engole devagar e ter mais consistência também, tá? Que eu passo 5 a consistência, ter a consistência se planejando, ter consistência se planejando aí semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, se organizando, tá? Ter essa consistência aí no planejamento pro resto da vida. Por quê? Porque ter mais consistência é o que realmente traz a grande transformação, tá? Então, pra você conseguir ter um resultado aí, né? Conseguir aí começar a sua vida saudável e conseguir ver alguma mudança, alguma transformação, vai depender da sua consistência. Consistência bebendo água, consistência mastigando devagar, consistência se planejando e se organizando, consistência em descascar mais legumes, consistência em buscar abrir menos aí dos industrializados e dos processados aqui nos Estados Unidos e sempre procurar ter mais foco em comer comidas naturais aqui, mesmo que a vida seja corrida e mesmo que seja muito tentador, só ficar comendo coisa industrializada, processada, tá? Então, essa consistência fazendo o passo 1, o passo 2, o passo 3 e o passo 4 que vai trazer aí pra vocês no final do ano, no final do ano de 2023, uma grande transformação, tá? pra você conseguir levar aí esses hábitos, essas melhorias pro resto da sua vida, tá? Melhorias ali com consistência que vai realmente trazer uma transformação, uma melhora de 365%, assim, melhoria quando chegar ao final do ano. Tá bom, meninas? Foque em melhorar a sua saúde porque aí o emagrecimento ele vai acontecer de uma forma natural como um lifestyle, que é o que eu ensino lá na minha mentoria. Tá bom? Então, meninas, esses foram os 5 passos pra você iniciar a sua vida saudável aqui nos Estados Unidos agora, em 2023, e continuar focada o ano inteiro aí, ao invés de focar em fazer mudanças radicais e colocar esse estresse emocional grande aí em cima de você, tá? Em cima de todo o estresse que você já tem. E aí, como um bônus, né, além desses 5 passos pra você iniciar uma vida saudável nos Estados Unidos, eu também queria passar aqui pra vocês algumas tips, tá? Mais como um bônus aqui nessa aula, que é o quê? É, a tip 1 que eu quero te falar é comece devagar, tá, meninas? Tudo que você fizer assim que você quer muito melhorar, você quer muito melhorar a quantidade de água que você tá tomando, você quer muito melhorar a qualidade aí dos alimentos que você tá comendo, então começa small, tá? Começa pequeno, começa com melhorias pequenininhas, mas mantenha essas melhorias constantes, tá? Então, você teve uma melhoria essa semana, então leva essa melhoria pra semana 2 do ano, semana 3, semana 4, tá? Tem um poder muito grande aí em você focar em melhorias pequenas ao invés de fazer, tentar fazer mudanças radicais. Por quê? Porque demora ali mais ou menos 21 dias pra uma coisa, uma melhoria virar um hábito, tá? Demora pelo menos 21 dias pra uma melhoria virar um hábito. Então, foca nessas melhorias pequenininhas, leva ela como um hábito e aí você vai acumulando melhorias e aí no final do ano é que você vai ter um grande resultado, tá? Então foca aí nas melhorias pequenas. Outro tip aqui que eu queria adicionar como um bônus pra essa aula é seja paciente com você mesma, tá? Isso é muito importante, assim, eu sei que aqui no Instagram as pessoas ficam sempre postando só as coisas mais maravilhosas da vida delas, né? Todo mundo tende a ficar postando as coisas mais maravilhosas, ninguém fica postando ali o feio, né? O imperfeito. então tenha paciência com você mesma, respeite a sua individualidade, o seu processo, onde você tá, suas limitações, seus problemas, tá? Tenha essa paciência com você, não tente ser perfeita, tá? Tenha paciência com você aí e kindness também, tá? E a tip, mais uma tip que eu queria passar pra vocês aqui como um bônus dessa aula é só compita com você mesmo nessa jornada, tá? Você tá tentando emagrecer, tá tentando ter mais saúde, tá começando, não se compara com ninguém, não se compara com ninguém que já tá nessa vida há 9, 8, 7, 6 anos nessa vida saudável, por quê? Porque a vida saudável ela é cheia de detalhes, ela é cheia de detalhes, tá? Então, é por isso que você tem sempre que só competir com você mesma, por quê? Porque você vai trilhar essa caminhada aí dos detalhes que você vai descobrindo, essas melhorias que você vai fazendo, tá? Essas melhorias pequenas que você vai começar a fazer e vai mantendo como o seu lifestyle que é diferente de todo mundo, a vida de ninguém é igual a sua, tá? Então, seja paciente com você mesma, só compita com você mesma, não fica olhando foto de pessoas aí no Instagram, Pinterest, no YouTube, tá? Não se compara com ninguém, principalmente com foto, com um milhão de filtro aqui do Instagram, não se compara com ninguém, compara você com você mesmo todos os dias e compita só com você mesmo nessa jornada, porque todo mundo quer emagrecer, né? As mulheres querem um corpo mais bonito, mais magro, melhorar a autoestima, e se você ficar competindo contra as pessoas, isso só vai te deixar pra baixo, tá? Energia negativa atrapalha muito a nossa saúde também, energia negativa atrapalha e muito, tá? O jeito que você se sente, então, não compita com ninguém, é só com você mesmo, você e o espelho todo dia, e olha, é difícil se competir com você mesmo, quando eu comecei a competir comigo mesma, aí que a coisa ficou feia, porque isso, você competir com você mesmo é você olhar no espelho todo dia e falar, tirar uma foto sua, ou filmar um vídeo seu, e falar, caraca, eu dei uma decaída ali, mas aí é você ir lá e comparar você hoje com você ontem, com você de seis meses atrás, com você de um ano atrás, com você de dois anos atrás, e falar, é essa pessoa aqui que eu tenho que competir, não tem como fugir, né? Tá na cara ali, olhando o espelho, não precisa nem de balança, é foto e espelho, tá? Então, só compita com você mesmo, todo santo dia, só se compete com você mesmo, porque isso dá mais trabalho do que quase tudo nessa vida. E, né, você começando a seguir esses cinco passos pra você iniciar uma vida mais saudável aqui nos Estados Unidos, tenha essa mentalidade, tá? A única, a última tip aqui que eu vou passar pra vocês, dica, é, é, veja essa jornada, tá? Então, você vai começar aí, né, essa vida mais saudável, seu objetivo pro ano novo, pra 2023, veja essa jornada como um lifestyle, tá? É um lifestyle, não é algo assim que você vai começar esse mês e o mês que vem você vai parar, algo que você vai começar a fazer hoje e aí daqui 15 dias você vai parar, algo que você vai fazer só janeiro e fevereiro e aí depois em março você vai parar, porque assim, tudo que você faz pra você emagrecer, tá? Se você fizer focando na saúde do jeito que eu falo aqui no meu conteúdo, isso vai fazer o quê? Vai resolver vários problemas que você tem aí na sua saúde que você não sabia, que você ainda não sabe que tem, tá? Tudo que você faz pra você emagrecer com saúde, tá? Você tá melhorando o quê? Várias coisas dentro do seu corpo e aí, não existe uma data pra você parar de fazer essas melhorias, tá? Então, conforme você começa aí, né, nessa jornada, vai seguir esses cinco passos aqui pra você iniciar uma vida mais saudável, seguindo as dicas desse vídeo, pensa assim, ó, coloca na sua cabeça, tenha essa mentalidade, isso aqui, essas melhorias que eu tô fazendo, é um, umas melhorias aqui que eu tô fazendo pro meu lifestyle. Então, eu fiz a melhoria um, eu fiz a melhoria dois, né, eu fiz a melhoria aqui, ó, que eu falei, né, o passo um, eu comecei a beber mais água, eu vou fazer pro resto da vida, eu tô bebendo água de acordo com o meu peso em quilos, eu vou fazer pro resto da minha vida, meu lifestyle. Eu comecei a mastigar devagar, tô realmente, agora eu vou mastigar devagar, eu vou fazer isso pro resto da minha vida, tá? Ah, eu comecei a planejar minhas refeições, minhas compras, tô fazendo o meu menu aqui, que eu vou comer, tô me organizando, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Ah, eu comecei a descascar mais e desembalar menos aqui nos Estados Unidos, tô seguindo o passo quatro aqui que a Grace falou, eu vou fazer isso pro resto da minha vida, tá? Ah, eu comecei a ter mais consistência, bebendo água, mastigando, descascando, me organizando, é, é, desembalando menos, eu vou fazer isso pro resto da minha vida, tá? Então, tudo que você fizer aqui pra iniciar a sua vida saudável, tenha essa mentalidade que é um lifestyle e que você vai fazer pro resto da sua vida, tá bom, meninas? Ah, essa foi a live de hoje, a aula de hoje, eu queria passar aí esses cinco passos pra você aí iniciar a sua vida saudável nos Estados Unidos e mais importante, conseguir manter, tá? Pra você conseguir emagrecer e chegar aí nesse corpo fit, tá bom? Então, segue todos esses passos que eu te falei, se você entrou aqui no meio da live, vai lá e veja tudo de novo, salva pra ver de novo nessa live, anota todos os passos, comece a seguir que você já vai começar a ter muitos resultados, vai começar a emagrecer, tá? E não vai nem perceber porque o emagrecimento vai ser só um bônus da melhoria aí na sua saúde. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou postar amanhã nos meus stories, então fica de olho nos stories aqui no Instagram, porque amanhã eu vou colocar uma enquete pra vocês voltarem no tema da live de quinta-feira, tá? Eu tenho algumas, é... alguns temas aqui de live que eu acredito que mais vai ajudar vocês aí com estratégia, tá? Pra você conseguir emagrecer e conseguir manter aqui nos Estados Unidos, mas eu vou postar uns temas lá nos meus stories no Instagram, então se você tem aí um tema específico que você tá querendo votar ou quer responder lá, votar em um tema que você gostaria que eu falasse quinta-feira na live, 8 horas da manhã, fica de olho nos stories no Instagram, se você tá aqui no YouTube e não me segue no Instagram, é GraceFitUSA, tá? Fica de olho nos meus stories e vota lá no tema que mais vai te ajudar, tá bom? Então, essa foi a aula de novo de hoje, você aprendeu 5 passos pra você iniciar uma vida saudável aqui nos Estados Unidos. Começa a seguir que você já vai ter bastante transformação aí nessas próximas semanas, tá? Um super beijo, boa noite pra vocês e Happy New Year! Tchau!